Alô, Deus, que me deu tudo Eu dou meu coração O perfume mais caro Derramo aos seus pés Seja adorado através de mim Eu te entrego toda a minha devoção Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba a mais intensa adoração Que suba a ti um bom perfume Ao Deus que me deu tudo Eu dou meu coração O perfume mais caro O perfume mais caro Derramo aos seus pés Seja adorado através de mim Eu te entrego toda a minha devoção Seja adorado através de mim Eu te entrego toda a minha devoção Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba a mais intensa adoração Que suba a ti um bom perfume Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba a mais intensa adoração Que suba a mais intensa adoração Que suba a mais intensa adoração Que suba a mais intensa adoração Nosso amor Nosso amor Nosso amor Eu te entrego tudo Que há em mim Te entrego tudo Que existe em mim Te entrego tudo Meio amar Meu amado Eu te entrego tudo Que eu te entrego tudo Que eu te entrego tudo Que eu te entrego tudo Meu amado Amado, receba tudo Eu te entrego tudo que há em mim Eu te entrego tudo que existe em mim Eu te entrego tudo, meu amado Receba tudo Eu te entrego tudo que há em mim Eu te entrego tudo que existe em mim Eu te entrego tudo, meu amado Receba tudo Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba mais intensa adoração Que suba de um bom perfume Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba mais intensa adoração Que suba de um bom perfume 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 Que suba de um sorriso Que suba de um bom perfume Que suba de um bom perfume Que suba de um paulo